Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A malha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A malha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Que joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solitão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solitão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Alô Tião do Caio e Floriano do Piauí Vamos nessa Procurei Procurei E encontrei Meu amor A minha verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade E aí? Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por quê Eu sem você Eu sem você já não durmo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu choro Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Procurei entender por quê Eu sem você Eu sem você já não durmo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mais uma vez E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Menino de varão Menino de varão A lua A lua com certeza está de prova Da noite sem claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Se ficar difícil te esquecer Se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Da noite sem claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Se ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim Alô Tinha Alto Caio Floriano Piauí Tamo junto A lua com certeza está de prova Da noite sem claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua Oh lua Diz pra ela Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Inesperado Inesperado Ela voltar Lua Lua Oh lua Diz pra ela Estou aqui Estou aqui Chorando Virtex Telecom A melhor internet do Piauí Deus deu a forma pra ti De um dia De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um Alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu espertei Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Seus meninos de varão Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela não vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém quiser, ela é feliz Ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai Talvez você não aguente a briga Do best pra terapia Saudade pra me silenciar Hoje a sua vez foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Talvez você não aguente a briga Que quer no mês Pra terapia Saudade pra me silenciar Hoje a sua vez foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém quiser, ela é feliz Ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai Não quer que você não aguente a briga Que quer no mês Pra terapia Saudade pra me silenciar Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Não quer que você não aguente a briga No mês pra terapia Saudade pra me silenciar Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Não vista essa roupa Por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto Sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica mais Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto Sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Todo amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica mais Fica mais Fica mais Fica mais Bora meninos de varão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você Eu te amo até o fim dos tempos 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 Seus meninos de varão Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu vou fazer tudo Para te convencer O que sinto por você é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar As vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo É de amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite encontrar As vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo É de amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te ver Eu vou fazer tudo para te ouvir Eu vou fazer tudo para telegen Seus Meninos Amor, sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Um seu parceiro, meu bem E só morrei de prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas e tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo no destino Que surpreza Ele nos separou Meu amor, meu amor Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobindo os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos te amigar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos te amigar Agora não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar Agora meninas de marão Bicha Sucesso manivaqueiro Em uma pegada Dos meninos de marão Chama O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeitiço esse rock Fiquei na sua mão Encontrei Encontrei Em você Meu bem O prazer Eu sempre sonhei Pra mim E tu tá vaqueada É assim Tom me forró E desmantelou Eu vi você Dançando a noite E toda Eu perdidinho No teu beijo Minha raqueira É bom demais Amar você Você me ama Tom me forró E desmantelou Eu e você Dançando a noite E toda Eu perdidinho No teu beijo Beijo Minha raqueira É bom demais Amar você Você me ama Finalmente Vem cruze água branca Vitex Telecom O teu olhar Paralisa o meu coração Com a beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeitiço esse rock Fiquei na sua mão Encontrei Em você Meu bem O prazer Eu sempre sonhei Pra mim E toda Vaqueirada É assim Tom me forró E desmantelou Eu e você Dançando a noite E toda Eu perdidinho No teu beijo Beijo Minha raqueira É bom demais Amar você Você me ama Tom me forró E desmantelou Eu e você Dançando a noite E toda Eu perdidinho No teu beijo Beijo Minha raqueira É bom demais Amar você Você me ama Eu e não porque Não meu ainda Eu e você Não tenho toim Você me ama Eu e você